Temporada Perdida Embora a quarta temporada tenha sido planejada para lançamento em DVD, nunca foi lançada oficialmente audiência, a série teve uma audiência significativa na sua exibição original, especialmente entre crianças e pré-adolescentes. Técnicas de reanimação Em um episódio notável, Punk e Margot aplicam técnicas de reanimação cardiorrespiratória, ensinadas na escola, para salvar Katia. Estúdios A série foi filmada em vários estúdios em Los Angeles, incluindo a NBC Studios em Burbank. Redes Sociais Mesmo décadas após seu fim, a série continua a ter um grande número de seguidores nas redes sociais e plataformas de streaming. Relançamentos As três primeiras temporadas estão disponíveis em DVD na região 1, com relançamentos periódicos devido à demanda dos fãs, Wikipédia, a Enciclopédia Livre. Dublagem Iconográfica A dublagem brasileira da série é lembrada por muitos pela voz de Denise Simonetto como Punk, Wikipédia, a Enciclopédia Livre. Difusão Internacional A série foi transmitida em diversos países, incluindo o Brasil, onde ganhou o título de Punk, A Levada da Breca, grandes clássicos do cinema. Revivals Houve várias tentativas de reviver a série, incluindo uma série de streaming moderna estrelada por Soleil Moonfry, a atriz original. Temas Temas